E olha só pra todos esses pompons! Torça o laço. Os pompons serão o corpo. Seu que se arrastou pra um pedaço de feltro. Fatas fofas. Cores únicas. Escolha os olhos. Preencha com resina epóxi. Os olhos de Silky apareceram. A lagarta fofa fará amizade com as crianças. Tantos balanços. Uma nave espacial. Trampolinha. Vamos voar. Onde você está? Objeto detectado. Descendo. Olá? Vamos continuar brincando. Que criatura fofa. Vamos brincar juntas. Onde ele está? Que delícia! Uau! Depois de uma refeição farta, você precisa relaxar. A chaleira acabou de ferver. Vamos usar pra um novo ofício. Uma máquina com ferramentas enroladas. Coloque no corpo. Fixe o topo. Faça parte da máquina. Desenhe um rosto do robô. Cole o painel. Instale o robô sobre as rodas. Oh! Tubo pop! Temos braços robóticos legais. O robô milagroso vai ajudar a cuidar das crianças. Os pequenos brincavam na sala. Vamos trocar os brinquedos? Crianças, é hora do jantar. Pronto. Sentem-se quietas. Ai, que bagunça. Precisamos guardar os brinquedos. Minhas safadinhas derramaram leite. Veja sujeira. Modo de limpeza. Erro. Erro. Minha água entrou no corpo. A babá tá quebrada. O que tem de errado com ela? Todinha. Vamos ajudar a consertar. Obrigada, crianças. Eu estou bem agora. Então, vamos pegar a tampa. Um pouco de areia. Olha só a régua. Grande sombra mentolada. Contarne os orifícios no capo. Calhe a moldura. Vamos montar o assento. Polvilha tampa com glitter. Haverá uma mola no centro. Instale o blank com assentos. As crianças vão ficar encantadas. Você cuidaria das crianças? Deixa-os brincar. Claro, não se preocupe. Meninas, vamos nos divertir. Peguem um travesseiro. Eu não gosto disso. Ela não, ela tá voando. Você quer montar? Peguei você. Monte com cuidado. Assim. Finalmente, eu posso fazer uma pausa. Uma nova boneca chegou com um treino elétrico. Solte o boné. Uh, esse cabelo travesso. O que é na mala? Recorte o molde. Temos calcinha. Ajuste perfeito. Decore com listras. Calça e sapatos. Lindas botas amarelas. Corte as asas. A abelha pode voar. Bubble Bee é um dos jovens titãs. A escola começou. Crianças, quero apresentar a vocês um novo aluno. Conte-nos sobre você. Eu sou Bubble Bee. Eu adoro dançar. E aí? Nos mostra, então? Aumenta o som. Uh, dança a minha paixão. Bravo! A produção está a todo vapor na fábrica de brinquedos. Despeja as figuras. Quatro alienígenas. Coloque as crianças em frascos. Uh, o slime vazou. Enche o recipiente. Sele o gargalo. Criaturas incríveis. Estelar entrou furtivamente no quarto de Estrela Negra. Ah, que quarto chique. Tantos livros. Travesseiro de gatinho. Uau, que cama macia. E um espelho de corpo inteiro. O que mais tem aí? Ei, o que você está fazendo aqui? Coloca isso de volta. Deixa eu ver. Devolve. Ai, você que pediu isso. Ah, Sil, que ajuda. Me salva. Minha coleção maravilhosa. Está tudo no lugar. Minha estelar está livre. Mas ela não será mais má. Uma borboleta voa até as flores. Quem você está escondendo? Apague a tinta. Lixe as partes extras. Cubra a boneca com tinta verde. Cale papel de espuma. Um par de orelhas. O ratinho passou por cima da tinta. Minha roupa conhecida. Quem está se escondendo sobre o disfarce de um rato? Um mutano decidiu surpreender Estrela Negra. Então, ninguém está por perto. Ótimo. Vamos pegar o que precisamos. Ah! Ratinho! Oh, que gatinho fofo. Ela está feliz. Não, eu sou alérgica pelo de gato. É só um gatinho. Ela apoia as lágrimas. Traga mais gatos. Olha! Uau, que lindos. Desculpa, eu não sabia. Algo precisa ser feito. Todos os gatos começaram a persegui-lo. Ah, ainda bem que eu consegui consertar tudo. Belos presentes. Quem quer tentar a sorte? Venha! Nossa, Connie. Interessante. Eu vou fazer isso. Então, eu preciso bater com o martelo. Ok. Presentos! Nada mal. Amy Rose estava passando. Querida, você quer tentar também? Sim, sim, sim! Ah, é pesado. E bem! Impossível! Quatrocentos! Eu sou tão fraca. Preciso pedir ajuda ao Lalilu. Help! Oi! Faça medições. Recorte a armadura de papel de espuma. Aplique uma camada adesiva sobre o glitter. Adicione um strass grande. Papel de espuma. Enche a panela com os ingredientes. Abre a cadabra. A armadura está pronta. Coloque uma máscara. Nossa, que armadura linda! Não se esqueça da arma. Estou de volta. Quero tentar de novo. Uau! Armadura legal! Uau! Você é a nossa vencedora! Você ganha um martelo de presente. Esses pequeninos fofos! Despeje água sobre ele. Lave toda a tinta. Escolha os olhos. Não, não! Estas estão corretas. Pegue mais miçangas. Marque o papel de espuma. Monte a caixa. Um nariz curioso está espreitando. As bonecas são presentes maravilhosos. Estrela Negra tornou-se adulta. Agora ela está se preparando para as férias. Ciborgue ajuda a decorar a árvore de Natal. Esquecemos o topo. Coloca ele, por favor. Você é mais alto que eu. Claro, querida. Agora tudo está perfeito. Olá! Vocês já arrumaram a mesa? Certo. Precisamos tirar a comida agora. Espera. Minha irmã está chegando. Ela está atrasada. Desculpa, gente. Eu corri o mais rápido que eu pude. Tropecei. Acontece. Os presentes se misturaram. Esse é o meu presente para você. Recebemos os mesmos presentes? Ai, essas irmãozinhas. Nossas bonecas vão ser amigas. Grandchal, esse é para você. Valeu. Agora eles podem jantar. Vamos fazer um ovni. Decore-as juntas com o cordão. O cockpit é coberto com uma cúpula transparente. Faça pernas. A bebê estelar está atrás do volante. Velocidade máxima para o espaço sideral. Um objeto não identificado está flutuando no céu. Que barulho é esse? Talvez não tenha sido nada. O ovni voou pela floresta. Um ovni? Eu devo estar vendo coisas. Minha nave voou para a cidade. Uma nave alienígena pulou perto da casa. Quem está aí? Não se atreva a estragar minha grama cortada. Clarei o rosto. Vamos atualizar o penteado. Legal? Brilhas de cristal. Que pequeno milagre. Quem é que temos aqui? Oh, não. Como você chegou aqui? Vamos para casa. Você deve estar com fome. Agora você vai morar com a gente. Vamos te chamar de estelar. Ravena, olha. Você tem uma irmãzinha agora. Seja boazinha. Oh, não. Esse cercadinho é só para Ravena. E a pequena colocou a irmã na cômoda. Ravena, de novo não. Onde está a estelar? Mãe, eu estou aqui. Ai, como você chegou aqui. Meninas, agora somos uma família. E vocês precisam morar juntas. Sentem-se. Mamãe vai ler um conto de fadas para vocês. Garotinha, venha para cá. Corte o cabelo. Lave o rosto. Desenhe olhos verdes. Help me. Novo corte de cabelo. Vamos recolorir roupas e sapatos. Assim está melhor. Decore a roupa com cinto, punhos e gola. Estelar é uma tamariona. Uma mãe e sua filha estavam caminhando no parque. Que vento forte. Ai, meus balões. Mãe. Minha menina está chateada. Estou aqui para ajudar. E aqui está. É seu. Nossa, você é minha heroína. Eu também quero voar. Vamos voar juntas. Monte a boneca. Faça pernas. Agora os braços. Vamos adicionar algumas cores brilhantes. A boneca é o brinquedo favorito da Estelar. As irmãs têm gostos musicais muito diferentes. Lá, lá, lá. Eu amo K-pop. Aumenta o som. Ah, tá. Deixa eu tentar ofuscar com o meu hard rock. Que poxa legal, né, Estelar? Parece um desafio. Eu vou tocar o meu novo álbum para vocês. E eu vou tocar a minha bateria. O que está acontecendo aqui? Vamos para a cama agora. Ravena, feche os olhos. Estelar, você deixou cair seu brinquedo. Sejam boas meninas. Eu vou mostrar para ela a magia. A irmã roubou a boneca. Ah, eu tive um pesadelo. Cadê meu brinquedo? Ah, minha boneca. Avena, sério, de novo? Minha mamãe está de guarda para o som no reparador. Uma bola quebrada caiu do smartphone. Socorro, eu tô preso. Um tubo de plástico vai ser útil. Vamos adicionar tampas. Instale o trampolim no centro. Fixe as prateleiras. Passa um assento. O bebê está seguro. Não dá, é divertido, mas a segurança é fundamental. Avena passa todo final de semana no parque de diversões. Eu adoro isso. E aqui está Estelar com seu amigo. E aí, pessoal? Divirtam-se. Uau, que rápido. Ai, eu não tô bem. Experimente um novo carrossel. O trampolim vai te levar às estrelas. Sente-se. Aperte o cinto. Ai, meu Deus, eu tô voando. Que legal. Meu espaço. Uhul. Ela se foi pra sempre. Ufa. Isso foi tão legal. Não deixe de experimentar a próxima vez. Escolha uma estatueta. Vamos mudar o penteado dela. Perfeito. Lave-se, pequenina. Desenhe olhos verdes. Lindo. Vamos costurar uma saia. E um espartilho. Complete o visual com um cinto e uma gola. Decore os sapatos. Os rabos de cavalo são presos com laços lindos. Estelar é uma verdadeira fashionista. As irmãs dividiram o quarto em dois lados. Estelar está sempre no telefone com suas amigas. A Vena está descontente com o barulho. Deixe em paz. A Vena, tira a sua cobra. O que é isso? Uma aranha? Conheça seu novo quarto. Meninas, o que está acontecendo? Estela, você está bem? Levante-se. Eu estou com tanto medo. Ele é legal. Olha, não é nada assustador. Você pode acariciar. Vamos? Ai, não. Não tenha medo. A aranha vai morar no quarto com a gente. Estelar não está mais com medo. Fluffy, vamos nos divertir juntos. Contorne a viseira. Metade do Kinder Ovo vai servir de tampa. Decore com uma fita rosa e uma estrela. Eu trouxe recipientes. Traga as garrafas aqui. Conecte a uma tampa mágica. Canudos de refrigerante vão direto para a boca. Um acessório divertido e prático. O que vocês estão fazendo? Olha só meu boné. Que legal. Estávamos prestes a jogar uma partida de basquete. Vamos lá. Jogadores em posições. Lançamento. Vamos lá, lutando. Outro arremesso. O que há comigo? Eu não consigo marcar. Não aprenda com os profissionais. Sim, a sorte está do lado de Ravenna. Viu? Eu ganho todas as vezes. Não dê ouvidos a ela. Hoje não é seu dia. Coloque a tampa mágica. O refrigerante vai te dar força. Ufa, eu estou melhor. Nossa, quanta energia. E eu estou pronto para jogar o dia todo. Ponto. Outro ponto. A bola está na cesta. O menino surpreendeu a todos. Meça a altura da boneca. Recorte o modelo para o molde. E metade do capuz. Temos um Kugurumi quentinho com capuz. Adicione uma barriga rosa e patas. Existem orelhas fofas no topo. Neto Kugurumi transforma o estelar em um gatinho fofo. Gostaria de conseguir um emprego. Nossa, babá de gato. Eu amo gatos. Eu definitivamente deveria trabalhar aqui. Ei, você está procurando emprego? Sim, sim. Ótimo. Precisamos de pessoas. Nossa, que fofura. Ei, onde você está indo? Ele não gosta de mim? Ele tem um espírito livre. Tente acariciar esse. Vem aqui, bebê. Ele fugiu de novo. Já sei. Eles não vão te reconhecer sem as orelhas. Boa ideia. Mas o gato preto ainda está evitando ela. Ai, esse trabalho não é para mim. Não desanima. Eu tenho outra opção. E experimenta esse. Nesse Kugurumi, você não vai ser distinguida de uma irmã gata de verdade. Minha estelar foi imediatamente cercada por gatos ronronando. Ai, isso é incrível. Não acho que você é perfeita para o trabalho. Anos depois, virei vovô. Amexe as grisalhas em seu cabelo rosa brilhante. Seu rosto está enrugado. Eu quero vestir algo quentinho. Vamos alongar a saia. Decore com uma faixa. Um chale de lua vai mantê-la aquecida nas noites frias. A vida só começa quando você se aposenta. O que eu devo fazer? Vou ler um livro. Nossa, teve um final tão feliz. Cadê meu tricô? As agulhas da vovó vieram a calhar. Uma, duas. O lenço está pronto. Kitty, olha só o que a vovó tricotou para você. O cachecol vou te manter aquecido. Chega mais perto. Mas as garras afiadas desfizeram tudo. Ai, que encrenqueiros. Vou ter que desembarassar. Vou ter que retricotar. Ai, as minhas costas doem. É melhor eu sentar. Senhora, vou trazer um chá quentinho para você. Obrigada, minha querida. Eu amo a minha vida. Massinha está aqui. Faça uma salsicha. Me lhe trouxe os materiais. Torça a armação de arame. Enrole o corpo. Adicione patas. Lindo rabo de cavalo e bigode. Escolha uma cor de olho. Verdes. Silk é simplesmente adorável. Estelar capturou Silk para uma exposição de robótica. Posso encontrar muitas coisas interessantes aqui. Olha o Silk. Braço robótico. O bicho da cena pulou. O que eu posso comer? Tudo? Silk, o que você está fazendo? Para imediatamente. Não. Vamos para o banco. Nossa, você comeu muito. O que é esse botão? Interessante. Temos certeza de que nada vai acontecer se eu pressionar. Essa vela fará um corpo. Recorte uma tira de papel de espuma. Cole tudo. Conheça o robô doméstico. Dobre os braços do robô. É equipado com muitas ferramentas. A navegação está funcionando. Instale o robô nos trilhos. Como posso ajudar? Solicitamos a sua atenção. O destaque da nossa exposição. Cheguem mais perto. Quem quer ver esse robô milagroso em ação? Nós! Nós! Aqui está. Ei, onde você está indo? Assistente de robô fará qualquer trabalho para você. Aparar os arbustos? É fácil. Controle remoto é interessante. Botão anti-estresse. Ei, onde você está? Oh, não. Meu bigode. Cadê o controle remoto? Que barulho é esse? Esse robô está fora de controle. Silky, você comeu. Ufa! Estão na oficina agora. Vamos trabalhar. Limpe o rosto antigo. Desenhe novos olhos. Adicione um sorriso. Uau! Essa cor realmente combina com você. Obrigada. Faça medições. Um terno justo em vez de um vestido. Adicione sobreposições protetoras. Conheça a Estrela Negra. Irmão mais velha de Estelar. Robin está saindo com o Silky. Ei, Silky. Ah, não. Tira isso de mim. Eww. Oh, eu não esperava te ver aqui, Estela. Você pintou o cabelo? Roupa legal. Olha só. Não nos vemos há tanto tempo. Como você está? Eu sinto essa falta. Ah, Estrela Negra? Ei, como você usa? Estrela Negra, como você pode? O que eu fiz? Uau, duas estelares? Eu não estou entendendo. O que está na caixa? Vamos usar um pingente. Adicione papel de espuma. Espelho. Essa paleta antiga será útil. Algumas sombras. Despeje num coração. Vamos trazer a beleza. Agora posso experimentar a maquiagem em paz. Estrela Negra? Quem é? Você pode me ajudar com a minha maquiagem? Vamos tentar. Obrigada. Vamos começar com as sombras. Ai, que interessante. Estrela Negra começou a fazer maquiagem. Agora o estilo. Bom, olha só. Ah, meu cabelo. Que horrível. Desculpe. Vamos consertar. Não, eu prefiro usar minha máscara. Pergaminho antigo com uma receita. Selene, você pode me ajudar com essa poção? O gato começou a misturar os ingredientes. Pegue minha poção milagrosa. Tudo está pronto? Bom trabalho. Despeje numa garrafa de vidro. Adicione corações. Faça uma posição forjada. Nessa poção vai fazer qualquer um se apaixonar. Cadê o Robin? Ele deve chegar a qualquer momento. Tudo bem. Vamos esperar mais um pouco. O que é isso? Robin e Estelar? Vou resolver isso. Assim está melhor. Com certeza vai virar realidade com uma poção do amor. Vou deixar aqui. Robin com certeza vai notar. Ah, ele está vendo. Espere. Tem algo interessante aqui. Olha. Hum, parece delicioso. Espere. Eu não beberia isso. Olá, Robin. Ei. Olá, Estrela Negra. Você está bem? Você tem um cabelo lindo. Não me toque. Para de me segurar. Robin, você bebeu aquele frasco? Não. Ele bebeu tudo. Ah, não. Você viu Estrela Negra? Eu estou preparando um presente. Onde eu posso me esconder. Amor da minha vida. Quer casar comigo? Oh, não. Chega de feitiços de amor. Bordas de isopor polonês. Uau. Um círculo hipnótico. Adicione uma gota de cola quente. Fixe o eixo. Recorte o fundo. Pinte a moldura com prata. Faça o teletransporte. Desenhe micro-circuitos. O portal é capaz de se mover para qualquer lugar. Está um dia maravilhoso. Posso descansar aqui. Hum, quero pipoca. Brony, me ajude. Pedido aceito. Sua pipoca. Queijo. Perfeito. Isso é muito dever de casa. Coisas chatas. Um drone? O que você está fazendo aqui? O que é essa parede milagrosa na minha casa? Preciso verificar como funciona. Uau. De onde veio isso? Essa vai ser difícil. Isso é demais. Oh, onde está meu balde? Pegue e pare de jogar coisas. Ok. Venha até mim. Vamos lá. Olha, as coisas desaparecem nesse portal. Estranho. Eu só vi essas coisas em filmes. Vamos experimentar? Vamos, amigo. Vai dar tudo certo. De jeito nenhum. Estamos na minha casa. É mais fácil visitar um ou outro agora. Esse apontador vai ser útil para um novo ofício. Escreva verdadeiro e falso. Coloque palavras sobre a tampa. Tome uma posição. Canudo. Precisamos de branco. Pinte de azul. Enrole a fita de papel. Coloque numa caixa. Molas de borracha. Conecte os fios. Sensores sensíveis nas extremidades. Esse detector de mentiras vai desvindar os maiores mistérios. Ah, Robin. Como eu vou poder entrar em contato com ele? Estelar. Olá. O que você está fazendo? Ah, talvez ela não tenha me ouvido. Ei, Estelar. Eu não quero saber de você. Por quê? Algo aconteceu? Eu vi você com a estrada negra. Você estava abraçando ela. Não, não aconteceu nada. Mas eu vi. Você está errada. Ok, vamos verificar então. Acontece que eu tenho um detector de mentiras. Ok, estou pronto. Vamos começar. Primeira pergunta. Seu nome é Robin? Sim. Não. Talvez. Não. Você está muito nervoso. Eu estou nervoso. Minha principal pergunta é Você abraçou Estrela Negra? Claro que não. Você é a única que eu gosto. Você não mentiu para mim. Eu te disse. Robin, desculpa. Está tudo bem. Sobe a massa de pizza. Estenda a camada em forma de coração. Despeje o molho de tomate. Adicione peperoni e os cogumelos. Um pouco de verde. Adicione hot melt na água. Agora temos uma rede. Dê uma aparência cafona. Delicioso. A Love Pizza é o melhor delivery para casais. Quero fazer as pazes com o Robin. Vou fazer pizza. Ele adora. Vamos preparar os ingredientes. Para aquecer o forno. Agora eu faço a pizza. Atchoo! Uau! A Ravena postou novas fotos. Eca! Que cheiro é esse? Tem algo queimando. Ah, não. É a pizza. Querida! Eu trouxe pizza para o jantar. Ai, Robin. O que eu faria sem você? Vou-huh. Tchau, tchau. Que cheiro, tchau. Fogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.